Olá, eu sou o pastor Hernani Júnior da igreja do Unaspe Engenheiro Coelho. Estamos aqui para o nosso oitavo encontro. Estou muito feliz, já são oito encontros que nós temos. É isso mesmo, nós já temos até um relacionamento de amigos, sabia? E é por isso que eu quero mandar alguns abraços. Eu quero mandar um abraço para quem? Para a minha mamãezinha, Dona Vera, lá de Lontras. Mãe, Deus abençoe a senhora. Para a minha mana, a Elza, a Elzinha, um abraço. Para a minha esposa, a Roberta, quero mandar um abraço para você também. A Dona Vera, que sempre escreve nos seus comentários, um abraço para a senhora. Deus abençoe muito a senhora. E hoje eu quero continuar com vocês aqui o assunto do nosso oitavo encontro. Você lembra qual que é o tema do nosso oitavo encontro? Meus pequeninos irmãos. É isso mesmo. E eu quero falar aos meus pequeninos irmãos que ainda não se inscreveram no canal. Se inscreve no canal, ative as notificações e curte o vídeo. Quando você curte o vídeo, ele então é sugerido para outras pessoas. E o meu convite para você é para inundarmos o mundo com mensagens sobre Cristo. Portanto, assista, curte, se inscreve, ative as notificações e compartilhe, para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo que fala sobre o amor de Deus e o cuidado com o próximo. Vamos orar? Bom Deus, ilumina, Senhor, esse momento. Ajuda-nos, guarda-nos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E eu já ia esquecendo de mandar um abraço para a equipe fenomenal da loja da CPB aqui do Nascimento Engenheiro Coelho. Olha, um abraço para todos vocês que com muito carinho nos ajudam cedendo esse momento, esse espaço aqui. Um abraço para todos, tá bem? Vamos continuar. Olha o verso para memorizar, que está no capítulo, no livro de Mateus, capítulo 25, verso 40, vai dizer o seguinte. O rei respondendo lhes dirá, em verdade vos afirmo que sempre que fizeste a um destes meus pequeninos, a mim fizeste. Esse trecho, ele se encontra no final do discurso do julgamento do rei. É isso mesmo. Nós vamos falar sobre esse texto daqui a pouco. O autor da lição, para construir esse pensamento, para chegar até a discussão desse texto, ele vai começar falando do Sermão da Montanha. O que acontece no Sermão da Montanha? Para quem é? Quais são as principais características? Olha, uma das principais características que nós encontramos no Sermão da Montanha são os contrastes. porque hoje, quem é feliz? Feliz é quem sorri, feliz é quem tem o que deseja, feliz é quem tem tudo o que precisa, quem tem saúde, quem anda sorrindo. Para isso é felicidade para essas pessoas. Só que Cristo aqui vem dizendo algo contrastante. Ele vem dizendo o seguinte, Bem-aventurados os que choram, olha, pois serão consolados. Bem-aventurados os pobres de espírito. Sabe o que Jesus está dizendo para a gente? Ele está dizendo que todos somos pobres de espírito. Todos somos. Porque se não fôssemos, não estranharíamos a pregação, o conteúdo, a mensagem de Cristo. É verdade. Descobrirmos que somos pobres de espírito é o primeiro grande passo para entendermos nossa função nesse planeta. É verdade. Sabe, Jesus, ele vem falando para os pobres de espírito, para os humildes, para aqueles que têm misericórdia, para a pacificação e para os puros de coração. São essas características do povo que recebe o Espírito de Deus sobre si. enviado pelo próprio Cristo e quem tem o coração semelhante ao coração de Cristo. Se você, de repente, se olha no espelho e fala assim, Deus, o que o Senhor espera de mim? A resposta está aqui. Cristo espera que sejamos como Ele foi. Mas é possível? Eu vou dizer, é impossível ser como Cristo. Mas é possível nos esforçarmos para ser semelhantes a Cristo. Deus considera o nosso esforço. Sabia disso? É verdade. Jesus nos diz que nós somos luz para o mundo. Nós somos sal para a terra. É isso mesmo. Nós somos a luz de Cristo. A luz não está, ou melhor, a luz não somos nós. A luz é através de nós. É a presença de Cristo que ilumina o nosso rosto e o nosso rosto ilumina a vida de outras pessoas. É verdade. É isso. O sal concentrado em um lugar, ele não é prazeroso. O sal é muito bom quando está temperado, misturado. Quando nos misturamos com as pessoas é que fazemos a diferença. E não quando nos acumulamos falando dos nossos grandes feitos ou compartilhando nossas mazelas. Nós somos bênção para as pessoas quando nós nos misturamos com elas. É isso. A lição vai continuar dizendo um assunto ou falando sobre um assunto que incomoda muita gente. Quando alguém te dá uma má resposta, o que é que você faz? É, eu imagino até o que você pensou. Às vezes a sua resposta pode ser aquilo que você gostaria que fosse, mas nem sempre é quando acontece com a gente. Quando alguém nos dá uma má resposta, o primeiro sentimento que vem, sabe de que é? Retribuição. Quando o conselho bíblico é, não retribua o mal com o mal, mas retribua o mal com o bem. É isso. Sabe, as pessoas, ninguém é obrigado a gostar da gente. Isso é uma verdade. Ninguém é obrigado a gostar de você. Ninguém é obrigado a gostar de mim. Ninguém é. Agora, nós não somos obrigados a responder à altura quando alguém nos ofende. Porque não é isso que Cristo fez. Não foi isso que Cristo fez com os seus algozes. Não foi. Quando Jesus foi maltratado, ele não respondeu à altura. Quando cuspiram no rosto de Cristo, ele não cuspiu de volta. Quando bateram em sua face, ele não bateu de volta. Sua resposta foi uma resposta justa, mas com amor. É uma luta isso, sabia? Mas é o que precisamos. É o que precisamos inundar o mundo com uma resposta diferente para as ações. Talvez agora seja simples, porque nem eu, nem você assistindo esse vídeo pode estar sendo agora assim, oprimido. Mas sabe como devemos tratar os nossos opressores? Com amor, respeito e carinho. Não é fácil, mas é isso que Deus espera da gente. Uma das histórias que eu mais gosto para ilustrar o fazer o bem ao próximo é a história do bom samaritano. Jesus não disse que conta uma parábola. Então, muito provavelmente, tenho certeza que é uma história real. Vai contar de um homem que no meio do caminho ele é atacado por assaltantes. E ele parece estar meio morto. Bom, você conhece alguém meio morto? Não dá para conhecer alguém meio morto, não é verdade? Então, para saber se ele estava morto ou não, teria que ser tocado. E isso é importante, porque todo ensanguentado, provavelmente teve suas roupas removidas. Não dava para saber se era um príncipe, se era um vendedor, se era um comerciante, era uma pessoa. O sacerdote, então, é o primeiro a aparecer na cena. E para saber se o homem estava vivo ou morto, ele teria que tocá-lo. O que isso quer dizer? Como um sacerdote, ministro de um templo, que ganhava para isso, se ele tocasse em um morto, ele teria que se afastar pelo menos uma semana das suas atividades. É isso mesmo. Ao final dessa semana, oferecer, então, um sacrifício. Pela sua imundícia cerimonial a tocar um morto, um cadáver. Então, se ele ajudasse, talvez ele poderia sofrer, sabe o quê? Um prejuízo. É isso mesmo. E o que ele faz para não sofrer o prejuízo? Ele não ajuda. A segunda pessoa que passa e vai dizer que ambos, o sacerdote e agora o escriba, eles passam de largo. Porque o escriba da mesma forma. Vai que ele está morto e eu toco. Voltou ele prejuízo ao ajudar. Então, é melhor não correr esse risco. Então, eu peço que você imagine comigo, Jesus sentado, falando para um grupo de judeus. E Jesus, então, cita um samaritano. Narizes são torcidos, se remexem onde estão sentados, sobrancelhas franzidas. O nome é ofensivo, pois os judeus não se davam com os samaritanos e os samaritanos não se davam com os judeus. Mas é o samaritano que se aproxima. Ele não se importa com o prejuízo. Ele se aproxima e sabe por quê? Qual é o sentimento que diz que o samaritano teve? Compaixão. Na Bíblia, esse sentimento, compaixão, é ligado sempre a Cristo. E é o samaritano que o pega, cura suas feridas, o coloca sobre sua montaria, leva até um alojamento onde tinha um homem que cuidava e paga a despesa. Olha isso! Ele investe na vida do outro. O que você tem deixado de fazer por medo de tomar um prejuízo? Já pensou nisso? Você já pensou nisso? O bom samaritano aqui era o próprio Cristo. Ele tem a atitude de Cristo. Eu falo ser o próprio Cristo pela atitude que ele teve. Jesus diz que o que aquele homem fez é o que ele faria. Portanto, meu amigo, não tenha medo de investir em pessoas, porque é isso que Jesus faz. E é isso que ele gostaria que você fizesse. Outra parábola que Jesus traz também para falar sobre isso é a do Rico e Lázaro. Essa já é uma parábola. É até estranho. Não tem tempo agora para a gente discutir toda ela. Se você quiser que a gente converse sobre essa parábola, escreve aqui embaixo nos comentários. E aí a gente grava um vídeo para falar só sobre essa parábola do Rico e Lázaro. Mas o que eu quero ressaltar aqui é o seguinte. Você tem alguém que é o Rico, que teve uma vida que viveu sempre para si mesmo, não demonstra que ele não fez nada para ajudar alguém. E quando ele morre, ele vai para o chamado inferno, aqui nessa parábola. E por que ele vai para lá? Porque ele teve uma vida pensando em si mesmo apenas. E você tem Lázaro, que é um pobre, que ele vai para o seio de Abraão, para os braços de Abraão, senta-se à mesa de Abraão. E agora tem junto a Deus, junto a Abraão, a mesa de Abraão, o que não teve enquanto estava na terra. E eu quero trazer o seguinte, já sendo direto com você. O rico recebeu todas as bênçãos na terra e não dividiu com o pobre. Quando morre, agora ele vai viver uma vida miserável. O pobre tem uma vida melhor após ter sofrido nessa terra. O problema aqui é que os dois poderiam ter uma boa vida. Se o rico tivesse tido compaixão do pobre, os dois teriam uma vida digna. E quem sabe os dois estariam, sim, juntos. Segunda parábola, eu não sei, de Abraão. Sabe, o problema não é a riqueza. Eu lembro de um pastor, pastor amigo, pastor Ezequiel Matos, Ezequiel Matos, ele está em Guarulhos agora. E ele falou assim comigo uma vez, Hernani, o problema não é ter dinheiro. O problema é onde você coloca o dinheiro. E você pode ter dinheiro e colocá-lo onde você quiser. Só não coloque no seu coração. Só não coloque no seu coração. Porque o seu coração é lugar que o trono de Deus deve ficar. E eu quero terminar esse momento falando sobre o texto do verso para memorizar. Você se lembra? Tem dois grupos separados por esse rei, esse grande rei. Os bodes das ovelhas. E Jesus diz àqueles que são chamados para a direita, Benditos, vocês herdeiros do reino do meu pai. Olha, vocês merecem estar aqui. Porque eu tive fome e me desse de comer. Tive sede e me desse de beber. E esse grupo fala assim, Senhor, mas quando nós fizemos essas coisas? Quando aconteceu isso? E Jesus diz, quando vocês fizeram um desses meus pequeninos, a mim fizeste. Sabe o que é interessante aqui? Essas pessoas não fizeram o bem para alcançar alguma coisa. Eles fizeram o bem pelo simples fato de terem recebido esse bem de Deus. Eles estão compartilhando aquilo que receberam. É isso. Porque eles nem percebem o que fizeram. Agora, o segundo grupo é falado assim, olha, vocês afastem-se de mim, porque eu tive fome e não me desse de comer. Eu tive sede e vocês não me deram de beber. Estava preso e vocês não me visitaram. E eles vão falar assim, Senhor, mas quando nós vimos o Senhor assim e não te acudimos? E Jesus vai dizer, quando vocês deixaram de fazer isso meus pequeninos. Sabe o que Jesus está dizendo para esse grupo? Vocês viveram a vida de vocês pensando apenas em vocês mesmos. Tanto que nem perceberam as pessoas ao redor que precisavam de ajuda. E infelizmente é a nossa realidade. Nós acabamos num mundo capitalista, selvagem, ambicioso e egoísta, vivendo apenas para nós mesmos e esquecemos das pessoas que sofrem ao nosso redor. Quando você come, alguém também tem fome. Quando você tem sede, alguém também tem. Quando você sente frio, tem alguém em alguma praça enrolada em papelão porque não tem o cobertor que nós temos em casa. Sabia? Então, antes de você reclamar da vida que tem, lembre-se de dividir as coisas com os outros. Meu desejo, meu querido irmão, meu querido irmã, meu desejo, meu querido amigo, é que nós, depois de expostos a esse conteúdo, possamos pensar melhor na nossa vida e pensar melhor em como tratamos as pessoas. Meu desejo é que Deus nos abençoe. E eu quero terminar te pedindo uma coisa. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve. Põe esse vídeo nos seus grupos. Eu não quero que simplesmente esse vídeo faça sucesso por quem fala, mas eu gostaria que esse vídeo chegasse às telas de toda pessoa que tem interesse em mudar seu coração e entregar a vida a Jesus. Não pela pessoa, mas pelo conteúdo. Compartilha, curte, dê o seu like aí. Que Deus abençoe você. Feche seus olhos. Senhor Deus, abençoe esse amigo e essa amiga que assiste esse vídeo. Dirija o Senhor e ajuda-nos a sermos diferentes de quando começamos a assistir. Ajuda-nos a ter ação em nome do Senhor Jesus Cristo. Nos vemos semana que vem. Um forte abraço. Até lá. Legenda Adriana Zanotto